A Polícia Civil vai ouvir daqui a pouquinho o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, após ter sido acusado de estuprar. Ontem, o Michael, o MC Milon, que acusa o cantor, prestou depoimento na polícia. A repórter Liane Borges esteve lá e acompanhou tudo o que aconteceu. Não, mas melhor o seguinte, daqui a pouquinho, segura um pouquinho pra mim aí, que eu vou trazer um outro assunto importante aqui também, meio-dia e quarenta e oito, isso que a gente sempre fala, né? A gente fala da questão da violência, ou da violência contra a mulher, saiu da violência ali contra o rapaz e automaticamente isso acontece. Eu posso peçar a próxima aqui, gente? Meio-dia e quarenta e dois? Então vamos lá. A ONG Rio de Paz, que a gente está acostumado a acompanhar aqui no SBT Rio, sempre faz aquelas homenagens para não deixar que as mortes de inocentes sejam esquecidas. E hoje foi a vez de lembrar de mais uma vítima da violência, Ana Clara, aquela garotinha que morreu baleada enquanto brincava com o irmão na porta da casa dela em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E essa é a reportagem que a gente traz pra você agora aqui no SBT Rio. Vamos ver. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Eu conversei lá no Instituto Médico Legal com a família da Ana Clara, a mãe me dizia o seguinte, que esse policial que não teve o nome divulgado, ele sempre entrava com a equipe dele atirando ou agredindo as pessoas da comunidade. E o delegado me disse ainda, lá na DH de Niterói, que esse tipo de ação, eles já tinham recebido informação na delegacia e que isso poderia prejudicar e muito a vida desse policial por conta das denúncias feitas. Agora, Bárcia, a pergunta é o seguinte, né? O laudo ali, cadavérico, não mostrava indícios de bala no corpo da criança. Mas a perícia feita no local mostrou que a informação passada pelos policiais, que eles estavam atirando de um ponto do outro lado ali, onde tinha uma troca de tiros, não era verdadeira, e que os familiares e moradores disseram que eles estavam num ponto e naquele local foram encontrados vestígios e cápsulas. Isso também acaba contribuindo e muito para essa investigação, né, Bárcia? Você sempre com colocações muito importantes para que quem está em casa também consiga entender o que aconteceu. Lembre-se que da próxima vez que eu estiver aqui, a gente tem um encontro marcado, tá bom, meu amigo? Boa tarde para você, obrigado pela participação do SBT Rio, amigo. Eu que agradeço, meu amigo, é sempre um prazer grande.